A minha voz, sou o que sou seu coração Senta-me, Senhor, e me conheces Quem não tá me rico, conhece O reso vem, reso vem e me conhece Que a palavra, deixe-me, deixe-me até mim E aí, como que me dá para o Senhor Luz a mim, Senhor Luz a mim Como um farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser o santo da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Este aqui é o meu Luz a mim, Senhor Luz a mim, Senhor Luz a mim, Senhor Quebranta o meu coração Eu sou o maníaco, Senhor É a Tua palavra Luz a mim, Senhor 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 Luz a mim E sobre as águas Com abrigo No deserto Com flecha Que acerto Óbvio Quero ser usado Da madeira Que se agrande Em qualquer Mora em qualquer Senhor Desde aqui a minha vida E não usa a mim Senhor Usa a mim Sonda a mim Descanta a mim Transforma a mim Enche-me Usa a mim Sonda a mim Descanta a mim Descanta a mim Enche-me Descanta a mim Usa a mim Um farol Que brilha A noite Como Donde Sobre as águas Como abrigo No deserto Como Fecha Fecha que acerto Ao meu Quero ser usado Da madeira Que se agrande De qualquer Qualquer Fora em qualquer lugar Desde aqui a minha vida Usa a mim Senhor Senhor Luz a mim Senhor Aleluia 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 Obrigado.